São registros, quer dizer, eles estão querendo esse domínio. Então, eles querem um ponto music e a Icon não decidiu quem que vai levar. Aqui algumas categorias dos domínios. A gente tem os genéricos, os setores de interesse, a geografia e as marcas. São as categorias das novas extensões. Aqui nas marcas, vocês podem ver já o all.all.bradesco. e diversas outras que já estão funcionando. Em geografia, a gente tem o Ponto Rio. O Ponto Rio é curioso porque quem administra ele é o NIC-BR. Mas o NIC-BR não vende, você não consegue comprar o Ponto Rio lá. Quem controla o Ponto Rio é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a Prefeitura foi lá, adquiriu a licença. Só que não é só pagar uma licença. Você precisa ter uma grande estrutura e gente que entenda bastante sobre as extensões para poder gerenciar isso, para as pessoas poderem registrar e o negócio fluir, fazer funcionar. Então, o Ponto Rio contratou o NIC-BR e ele gerencia isso, mas ele não vende. Depois, a gente tem Ponto London, Ponto Paris e por aí vai. E setores também tem Ponto Tech, Ponto Host, Ponto Press e os genéricos, que daí é Ponto Site, Website, Space, enfim. É a extensão que não acaba mais e vai aumentar ainda. Sobre o ICO, se você tem interesse em registrar uma nova extensão, ele não afeta. Muitas pessoas têm a curiosidade, mas um .com vale mais que um .net. Ou o .com.br é muito melhor que o .net no Brasil. Não é verdade. Para o Google, para o sistema, para o algoritmo do Google, tanto faz a extensão. Eles não se importam. O Google não consegue ler a extensão ainda do domínio. Então, e até uma curiosidade também, o Google tem o Google Business, e eles lançaram recentemente a nova plataforma deles para a criação de sites gratuitos, que usa a extensão .site. Então, qualquer pessoa pode ir lá no Google, criar seu site de graça e usar como meu site .site. Então, o Google comprou essa extensãozinha aí. Também a gente tem alguns problemas das extensões mais baratas. A galera pode comprar, ou tem um .tk, por exemplo, que é de graça. Se você quer pensar em fazer um projeto, usar o site com essa nova extensão não tem problema nenhum. Então, o problema é a comunicação. Se você for, por exemplo, eu criei meu site .tk, é de graça. Só que se eu criar e-mails .tk, meu nome é arroba o meu site .tk. O problema é que se eu enviar e-mails a partir desse domínio, o Spanhouse, que é a maior empresa privada que controla a parte de spams na internet, eles já podem ver que 82% das extensões do .tk são para envio de spam. Então, ter o site .tk não tem problema, mas ter os e-mails .tk sim. Então, não vale a pena. A gente tem .gq, .cf, ml, ga, tk. Aqui tem mais alguns e o oitavo, o .top. Ele está na liderança de domínios registrados, das novas extensões, mas ele também está na oitava posição. Pelo menos 44% das pessoas usam .top para enviar spam. Então, criar um site .top é bacana, mas usar a extensão .top para fazer a comunicação, não. É interessante, por exemplo, a gente na empresa, a gente usa o .e-mail. Então, toda a comunicação que a gente faz é no .e-mail. Tem empresa .e-mail. E o nosso site é empresa .host. Então, a gente trabalha bastante também com as extensões e o .e-mail serve perfeitamente para o propósito dele. Aqui a gente tem a importância do múltiplo registro. Por exemplo, eu criei a minha empresa, empresatal.com, ou .cualquer coisa. É interessante o seguinte, registrar o .com e verificar se também não tem o .com.br, .net, .... Enfim, dependendo do seu negócio, é muito válido registrar vários domínios. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ir lá, registrar um .org, e, sei lá, ou cria uma empresa igual, similar, ou fala mal da sua, algum problema sempre vai dar. E o Google, para indexar essas coisas, é bem rapidinho. Então, é interessante registrar, pelo menos, os principais domínios. Também é interessante, quando você for criar a sua empresa, pesquisar antes de registrar o nome, porque, às vezes, não vale a pena a gente registrar um .com.br e o .net já tem registrado, alguém já comprou, então, esse domínio você nunca vai ter. Ou, quando conseguir achar a pessoa que tem esse domínio, ele vai te pedir muita grana. Então, é interessante a proteção de marca, a proteção do cliente contra golpes também, porque a gente recebe muito e-mail do Bradesco, pedindo atualização de Token, não sei o quê. Aí você vai entrar lá, o site é Bradesco com dois S's, ou qualquer coisa do tipo. Então, nomes similares, no caso. Isso confunde muito, e é por isso que o Brasil está entre os dez países que mais enviam phishing e causam prejuízo para a galera na internet. Aqui tem só um exemplo que eu falei recentemente. Então, você tem o meu site .com, alguém pode criar um site falso com o meu site .co, que é uma extensão bem similar. Ou, então, meu banco com um M, porque muita gente cai nisso, às vezes não se liga no que tem na URL. E hoje, para botar o cadeadinho de segurança, qualquer um pode fazer isso, e é de graça ainda. Pode usar o Cloudflare lá e instalar um SSL de graça e fazer vários golpes. Então, aqui tem um exemplo de como usar a nova extensão. Como a gente pode fazer isso para brincar um pouco e deixar algo mais curto. Lá nós temos o geeksonline.com, que era, agora é só .online, já diminuiu o nome. A gente tem um exemplo aqui de Porto Alegre, que é o King Host, que antes era .com.br, agora é só king.host. Então, é até mais bonito, mais curto, e, para mim, uma extensão top. Só não registra o ponto top, porque o ponto top dá problema. No Brasil, aqui o Nick.br também lançou as novas extensões de cidades. Eu tenho aqui para mim um grande problema, que eu acho, claro, é a minha opinião. Por exemplo, se você tem uma loja online, eu tenho a minha loja .com.br, .com, já registrei e tudo mais. Só que eu vendo no Brasil todo. Qualquer pessoa pode ir lá e registrar a minha loja .caxias.br para vender produtos em Caxias. Só que eu não tenho dinheiro para comprar, são mais de 50 extensões que o Registro.br lançou. Para quem é uma empresa pequena e nacional, isso aqui eu acho um tiro no pé. Mas, como eles já lançaram, então, beleza. A gente até teve um caso agora, semana passada, de um carinha que registrou a magi.com.br, se eu não me engano, o domínio. E essa empresa já tinha o .com, que é o que eles usavam. Aí entraram na justiça, porque o cara que registrou o .com.br estava falando mal da empresa. Então, o que aconteceu? Aí foram para a justiça e tudo mais. Para finalizar a história, a justiça determinou que o culpado não era nem o carinha que registrou, era o NIC.br, que não tem nada a ver com a história, porque o NIC.br não hospeda e não faz nada. Ele só libera a extensão de domínio. Mas, sei lá quantos milhares de reais vão tirar do NIC.br, se eles não recorrerem e tal. E o carinha que registrou o domínio vai ter que só entregar ele de volta para a empresa, sem ganhar nada. Então, pode dar problema, não só no .br, mas em qualquer outro ponto, qualquer coisa, quando você registrar algum domínio, é interessante não falar mal de ninguém, de alguma empresa similar, ou também não criar uma empresa igual, similar também. Porque vai dar problema, sim. Mas você pode registrar tranquilamente e guardar para você esse domínio. Você pode até criar um sitezinho, esse domínio está à venda. Você pode vender ele se você quiser. Depois a gente tem as outras extensões, que daí não são do NIC.br. É o .ru, apesar de ser gerenciado por eles, eles não vendem. O ponto limitada, que é o LTDA, é uma empresa alemã. Até a gente fez uma parceria com eles um tempo atrás, para poder evangelizar esse domínio. Eles também têm o LTD, não, o SRL, que é o limitada da América Latina. Depois o Ponto Bradesco. Obviamente eles não vendem, mas eles vão usar para o banco. Até estão usando já, se você acessar banco.bradesco, é o domínio deles. Depois tem Itaú, Globo e outras empresas privadas aqui no nosso país. Falando também sobre a privacidade, quando você registra um domínio, não sei se vocês já notaram, mas quando você faz o registro de um domínio internacional, do nada começam a aparecer alguns e-mails fazendo promoção, às vezes até alguns golpes, porque falando sobre o seu domínio, alguma coisa similar, você vai perder seu domínio, sempre aparece alguma coisa. Você registra um domínio, às vezes no mesmo dia você recebe algum e-mail de alguma empresa que você nunca viu na vida, falando alguma coisa sobre o seu domínio. Por quê? A gente tem a consulta, RUIS, que é a consulta pública, qualquer um pode acessar a internet, e quando você faz o registro, está lá o seu e-mail, o seu endereço, está todos os seus dados lá. Então, qualquer pessoa pode ir lá, pegar os seus dados e enviar e-mail para você, ou enviar carta. Até um tempo atrás, o registro BR mostrava o endereço da pessoa. Então, você recebia na sua casa e-mail te cobrando um domínio por R$ 150,00, uma renovação de domínio, mas que na verdade não tem nada a ver com o registro BR. O que era? Era um golpe, nada mais que um golpe, que você recebia o boleto, se você não ficasse atento, você pagava esse boleto, e aí, claro, esse dinheiro ia para sei lá quem, mas eles te davam, acho que para eles não se enrolarem, tinha escrito lá no boleto, ah, esse boleto é facultativo, vamos dizer assim, é opcional, você paga se você quiser. Aí, se você pagasse, você ganhava um ano de hospedagem. Claro que ninguém ia pedir hospedagem, porque não faz sentido, você pode ter um domínio e só ter o domínio, ou se você já registrou um domínio, você já tem uma hospedagem, então não preciso de outra. Então, o registro BR, até um tempo atrás, mostrava o endereço e eles tiraram, por causa dessa confusão que acontecia. Qualquer empresa tinha o seu CEP, seu nome, seu e-mail, e podia entrar em contato com você. Hoje em dia, eles ainda mostram o e-mail, você consegue pegar o e-mail da pessoa, pelo ID, então ele vai atrás de você. No caso do Rui Internacional, a mesma coisa, mostra o nome, e-mail, não mostra o endereço. Mas também, até hoje, você ainda pode receber alguns e-mails aleatórios de alguém. Então, existe um serviço, quando você registra o domínio, de proteção, de privacidade de dados. É um serviço opcional e tal, não está disponível em todos os domínios. Por exemplo, o .br não permite você ocultar seus dados. Mas, a maioria dos domínios permite. Daí, no caso, quando você contrata esse serviço, ficam os dados da empresa que fornece esse serviço de privacidade, e os seus dados ficam ocultos. Então, mais igual, é uma lei da ICANN, que é obrigado a ter, na consulta, os dados de alguém para entrar em contato, em caso de abuso, ou qualquer coisa que o domínio não esteja causando problema. Então, cada empresa, cada registro, ele fornece lá a opção de denúncia. Então, quando você encontrar algum domínio na internet, algum site falso, alguma coisa, você pode fazer a consulta no RUIS e entrar em contato com a empresa que registrou esse domínio para fazer a denúncia. como adquirir uma nova extensão de domínio. A ICANN, ela, todo ano, libera o formulário para você poder fazer para você pedir uma nova extensão. Algumas coisas que você tem que ter em mente se você quiser ter uma extensão só para você. Primeiro, muita grana, só a inscrição, gera em torno de 175 mil dólares. Isso só a inscrição. Depois você tem que ter toda a estrutura, você tem que ter os backbones, você tem que ter os servidores para alojar esses domínios para que eles possam funcionar corretamente. Então, vamos dizer que se você tiver um milhão de dólares, você pode tentar. E aí, isso para cada extensão. e aí você define se você quer vender, se você quer usar para você, você faz o que você quiser. O que mais? Bom, já terminei. A princípio, bom, falando sobre domínios, é isso aí. uma coisa bem, 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 como é que eu posso dizer? Eu falei muito rápido. Então, alguém tem alguma pergunta? Sobre domínios? Ninguém? Me diz alguma coisa. Quem de vocês aqui já registrou um domínio? E quem quer registrar um domínio? Quem vai abrir uma empresa e ainda não pensou em como fazer isso? Eu vou dar uma dica que é a seguinte, a principal dica para quem registra domínios. Antes de fazer qualquer, antes de criar logo, antes de querer fazer qualquer coisa, o nome é o principal. tem que ser um domínio curto, que é interessante. Se você for fazer a busca dos domínios, é interessante você registrar em uma empresa que seja reconhecida, porque tem empresas aí que eu vejo muito, você registra um domínio em uma empresa, porque é mais barato. Beleza, é barato. Só que de um dia para o outro essa empresa some. E aí, como é que você vai fazer para renovar esses domínios? Não tem como. porque eles ficam presos. Então, é interessante pegar uma empresa que já tem um histórico passado para poder registrar. E o detalhe também é que o nome do domínio tem que estar disponível em vários lugares, várias extensões. Porque quando a Amazon ficou reconhecida, ficou famosa e tal, tinha o Amazon.com. No Brasil não era tão difundido, mas, obviamente, alguém lá no passado viu a Amazon, essa empresa vai crescer. Então, ele registrou o .com.br. Quando a Amazon veio para o Brasil, o domínio não era deles. Então, o que eles fizeram? Eles entraram em contato com a pessoa para tentar comprar o domínio. Demorou pelo menos um ou dois anos para eles conseguirem. Até lá, eles alugavam aquele domínio. mensalmente, essa pessoa que registrou estava pagando alguma pechincha. E aí, quando eles conseguiram comprar, não foi divulgado quanto que eles pagaram, mas vamos chutar pelo menos uns cinco milhões, talvez, por aquele domínio. A mesma coisa aconteceu com o Facebook, com o Google também. Então, o .com.br é um negócio que pode dar dinheiro. Então, se você está vendo uma empresa lá no futuro, uma empresa pequena que no futuro pode ser grande, e é interessante registrar. Claro, não colocar nada ali naquele domínio. Então, para quem também está começando, para quem quer começar aqui, a gente tem lá os domínios do .br, do NIC, que são os domínios de cidade. Se você vende algum serviço, algum produto que é só numa cidade, é interessante registrar isso aqui. Claro, se tiver o .com.br, melhor. Mas, de repente, usar um desses aqui fica até mais bonito, se você vende localmente. Agora, se você vende para o Brasil todo, ou pretende vender para fora, o .com.br nem é uma opção. Se você quer vender para fora, registra uma nova extensão, .host, .press, .com, tenta, .com, se não tiver, .com.net, .org, qualquer extensão. .com.br, .com.br não seria uma opção, para quem quer vender para fora, claro. Para quem quer vender aqui, só no país, vale a pena ter o .br. Também é interessante, existe o Spam House, que é quem controla o envio, o recebimento de spams. se você está pensando em registrar um domínio, uma nova extensão qualquer, é interessante dar uma olhadinha antes, ou registrar um segundo domínio para poder usar o envio e recebimento de e-mails, porque não adianta você ter um IP limpo, um servidor de envio de e-mails, se você não tem um domínio que seja respeitado lá fora. Eu acho que é isso. Não vou ficar enrolando aqui mais. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre domínios, sobre hospedagem? A minha é bem simples, só eu cheguei depois e não sei se chegou a falar. Os domínios.br, é possível registrar eles ou não? Sim, pode registrar no registro.br direto, pode fazer o registro direto. Tem um detalhe, se você já registrou um domínio .br, você diz .com.br ou .br só? .br e o registro.br não libera, eu até brigo com eles direto, é que eles não gostam de mim, na verdade, porque eu falo mal dos domínios deles. Mas, eu já tentei uma vez, na verdade, até existe um site, que é .br, mas foi um, o Rubens me comentou que foi um, foi um período de 2005, por aí, eles tinham liberado, mas só para faculdades, então tinha .br lá e tal. Aí, só não lembro agora qual que é o site, mas fora isso, não pode, .br no Brasil ainda não está liberado. É que nem a gente estava falando das novas extensões e lançaram o .rio, a prefeitura lançou o .rio, aí o registro.br foi lá e lançou o .rio.br. Tipo, eles estão querendo fuder com a galera aqui do Rio, porque, cara, que sentido faz eu registrar um .rio.br se tem o .rio? Então, eu tenho que registrar o .rio, .rio.br, e se eu vendo em São Paulo, eu tenho que registrar o .sp, .br, e por aí vai. Eu acho que, sei lá, para uma entidade que não tem fins lucrativos, não sei. Eu acho que não sei o que eles tinham na cabeça até então. Mais alguma pergunta? Não? Nenhuma? Então, pessoal, eu agradeço vocês terem vindo aí. Qualquer outra dúvida, tem os meus contatos, eu vou deixar aqui. Qualquer dúvida sobre hospedagem, registro de domínios, vocês podem falar comigo, tá? Eu respondo todo mundo. E é isso. Obrigado por terem vindo aí. E até uma próxima.